Outro assunto que eu queria falar com você, a gente tem visto uma expectativa grande de IPO, para IPOs nesse semestre, agora que a gente está começando. Eu queria saber se vocês têm visto aí empresas que abriram capital recentemente, se vocês têm olhado também para as possibilidades que se abrem com os IPOs ali, como que fica essa parte de estratégia voltada aí mais para os IPOs? A gente aqui olha tudo, tudo que passa pela nossa frente, então a gente analisa todos os 90% dos IPOs que vêm ao mercado, e eu confesso, Paulo, que tem sido bem difícil achar coisas comprovadamente boas, com geração de caixa, com lucratividade alta e prospectos positivos. Então esses são os nossos drivers para investir em uma empresa, e normalmente o problema dos IPOs é que tem uma simetria de informação muito grande, você não sabe, a empresa sabe, e aí você acaba ficando exposto a essa simetria de informação. Então é muito difícil a gente entrar numa empresa que está fazendo IPO, até porque, mais um parêntese aqui, é muito comum as empresas fazerem o IPO no melhor momento da história delas, e algumas vezes, muitas vezes, aquele era de fato o melhor momento da história dela, depois dali ela começa a ter pior as operacionais. Então a gente tem muita cautela no IPO agora, a gente achou sim um IPO muito, muito bom, muito interessante, e que até agora tem dado super certo, que foi o BR Partners, que é um banco de investimento, que é um setor muito bom, um negócio muito bom, é um fee business, é feito por pessoas muito competentes, com alinhamento de interesses, é muito bem feito, é um negócio muito bonito, assim, com uma perspectiva de crescimento para tudo que é lado, bem tocado, com várias avenidas que a empresa está abrindo, e a gente entrou, quando viu essa oportunidade, a gente entrou pesado, com o que a gente podia, e a gente foi razoavelmente bem alocado, e estamos aí, somos acionistas felizes, a gente entrou, foi R$16 o IPO, agora passou, sei lá, acho que uns 15 dias, está R$21, mas é, na nossa opinião, é só o começo, assim, justamente, a gente não entra em IPO também para flipar, que é uma coisa que muita gente fala, ah, o IPO está quente, vai entrar para flipar, aqui a gente não é especulador, aqui a gente é investidor, então a gente entrou nesse IPO porque a gente acha que essa empresa pode valer 10 vezes o que valia no IPO, agora, vai demorar para valer isso, óbvio, não é da noite para o dia, mas uma vez que a gente tem essa perspectiva e ver os caminhos acontecendo, a gente continua investindo e vai subindo.